No final desse primeiro ano, a gente tinha o convite para a nossa primeira viagem ao Brasil, que foi em 2002. A gente veio, fez uma apresentação em Minas Gerais, aí voltei e daí renovei o contrato por mais um ano. E depois essa coisa de agenda, por mais um ano, por mais um ano, agenda, agenda, agenda. Olha, foi ficando já lá, foram 12 anos. Hoje tu estás reconhecido internacionalmente, tu és buscado para conferências, workshops, etc., em vários lugares do mundo, né? Sim. Aliás, tu és buscado em Portugal para vários lugares do mundo. Exato. Não foste tentado por nenhum deles? Já, já. Me conta. Não, já fui, já tive convites para trabalhar no Reino Unido, já tive convites para trabalhar na Espanha, já tive convites para trabalhar no Brasil. Mas é isso, eu acho que com o Dançando com a Diferença, essa relação ficou tão forte, ficou um projeto tão forte, que essas tentações todas ainda não foram tão fortes para me fazer mudar. Eu queria dar o próximo passo, eu queria ir para frente. Qual é o próximo passo? O próximo passo para mim era ter uma escola, uma escola onde essa linguagem, onde essa perspectiva da inclusão não fosse só um sonho ou uma coisa longe, onde a gente pudesse trabalhar as artes cênicas de uma forma global e onde qualquer um pudesse entrar, onde os idosos pudessem estar, onde as pessoas com deficiência pudessem estar, onde as pessoas sem deficiência pudessem estar e onde as capacidades fossem valorizadas. Se eu conseguir, se alguém me convidar para fazer uma escola dessa em qualquer lugar do mundo, eu vou. E quais são as possibilidades em Portugal? Porque tu está parado em Portugal acreditando nisso. Quais são as possibilidades? Não, eu não estou parado em Portugal acreditando nisso, eu estou acreditando no que eu faço com o Dançando com a Diferença. É, e não sei, nesse momento, não sei mesmo se há possibilidades disso em Portugal. A Europa, de forma geral, está numa crise muito grande e eu não sei se há possibilidades disso. Mas acredito que o que a gente faz no Dançando com a Diferença tem uma qualidade enorme e tem uma história toda atrás que já é reconhecida internacionalmente, enfim. Vocês têm uma casa de espetáculos hoje. Temos, temos. Em termos de dança, você já tem uma escola. Em termos de dança, já. É, já tem uma escola. E pode-se dizer que é uma escola. E tu tens vários professores, como é que está funcionando essa escola? Eu tenho vários colaboradores, várias pessoas que me ajudam e não falo todos professores porque alguns deles têm algumas limitações de aprendizagem até. São pessoas que não tiveram uma formação regular, mas que na prática, ou seja, no processo de aprendizagem ao longo da vida, aprenderam a fazer isso muito bem. E como é que essa casa é mantida e esses professores são pagos? Basicamente com os cachês do Dançando com a Diferença. Opa! Basicamente com os cachês do Dançando com a Diferença. Então, o apoio que a gente tem governamental hoje é residual, é super, é mínimo perto daquilo que a gente precisa. E basicamente com os cachês, que acaba sendo bom. E essa associação de amigos, ela não, de alguma forma, não contribui com dinheiro também? Essa associação foi criada, na realidade, para gerir, ou para fazer a gestão toda dos interesses desse projeto, do Dançando com a Diferença. Que começou dentro do governo, a convite do governo, como eu disse, do governo regional da Madeira. E depois, em 2007, a gente sentiu a necessidade de separar do governo regional da Madeira, muito mais por uma questão logística. Então, assim, a estrutura governamental em Portugal e no Brasil é igual, é muito pesada, é muito burocrática. E, às vezes, no universo artístico, você não tem tempo para muitas burocracias. Se eu receber um convite de manhã e não tiver respondido à tarde, no outro dia eu posso já não ter. Pois é. Então, essa casa está lá na Ilha da Madeira. E quantas pessoas tu tens hoje à disposição para entrar em cena? Eu não quero falar na escola, eu quero falar no elenco. O elenco hoje do Dançando com a Diferença, do grupo principal, são cerca de 20 pessoas. E quantos espetáculos vocês têm? A gente tem, nesse momento, a gente tem 15 coreografias no repertório, 3 delas em cena, que eu posso levar para qualquer lugar, a qualquer momento. Com essas mesmas 20 pessoas? Sim, com diferentes elencos. Ah, tá. Aqui a gente tem um elenco que faz os 10 mil seres, tem o outro elenco que pode fazer o Endless, que é esse trabalho que a gente tem ali no DVD. E tem o outro elenco que pode fazer o Beautiful People ou Levanta os Braços como Antenas para o Céu. Ou seja, são quatro coreografias que eu posso circular por qualquer lugar nesse momento. E enquanto você... Além da coreografia do grupo sênior. Enquanto vocês estão aqui, a casa está fechada ou vocês estão com um grupo apresentando alguma coisa lá? Não, a casa, nesse momento, está fechada. Não tem aulas, mas porque a gente... Na Europa, acabou agora as férias do verão. E agora, em setembro, começo de setembro, outubro, é quando voltam as aulas. Então, a casa está fechada nesse momento. Mas assim que a gente regressar à Madeira, a gente volta às atividades normais. Então, o espetáculo em cartaz está associado diretamente a período de aula e não aula. Não, não. O espetáculo... A gente não tem uma regularidade de espetáculos na Madeira. O que a gente tem na Madeira... Essa casa, o nosso teatro, o nosso espaço, é o Centro das Artes Casa das Mudas. É um espaço na Calheta, na Madeira, uma região chamada Calheta. É a casa de espetáculos mais importante da Madeira, mais bem apetrechada, mais bonita. É um prédio magnífico, ganhou vários prêmios de arquitetura. E lá é o nosso local de residência. A gente faz as estreias todas na Casa das Mudas e faz, muitas vezes, os ensaios das criações lá, para ter a possibilidade de estar no palco. Mas não mantemos um espetáculo sempre em cartaz na Madeira. A gente tem temporadas na Madeira, uma ou duas temporadas por ano na Madeira. E o resto do tempo, a gente normalmente está viajando por diferentes locais. Pois é, quem é que cuida da agenda, já que você está fazendo o seu doutorado? Me conta sobre isso no próximo segmento, está certo? Está bem. Agora, nós continuamos conjugando verbos da primeira pessoa com o Henrique Amoedo. E os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa, arroba, tve.com.br. Henrique, você está fazendo doutorado agora. Tem uma parte presencial, não é? Sim, sim. Como é que você está fazendo? Porque você não é Deus para estar em dois lugares ao mesmo tempo. E ainda está viajando. Não, a parte presencial, a gente tem algumas disciplinas, tem cumprir alguns seminários. E aí é uma organização mesmo de agenda. Quando eu sou obrigado, está em Lisboa. Quando eu não sou, enfim, a gente tenta gerir isso. Sou eu que faço a minha agenda, que às vezes é mesmo caótica. A minha agenda é a agenda do grupo todo. Sim. Tu viaja sempre com o grupo? Viajo, viajo. Ainda não consegui, acho que não vou conseguir nunca, não viajar com o grupo. Eu sou muito centralizador no trabalho e gosto de ver e gosto de estar. Então, eu não sei se eu conseguiria não viajar com o grupo. Já aconteceu. Numa ocasião, o grupo já fez um espetáculo que eu não estava. E aí, foi um caos? Não, não foi um caos. Correu tudo bem, foi maravilhoso, fizeram tudo certo. Mas não te tranquilizou. Não, eu estava em Granada, dando um workshop, fazendo um outro trabalho, criando um trabalho para um grupo de Granada e mesmo, fiquei mesmo super estressado. O problema sou eu e não eles. Tu és um ensaiador sempre. Mesmo que a coreografia seja de outra pessoa? Eu sou ensaiador na maioria das vezes, mesmo que seja de outra pessoa. E daí, esse processo de manter a obra do outro coreógrafo ou do outro coreógrafo convidado, manter dentro dos parâmetros que ele quer, é muito importante. Porque, voltando, é difícil convencer esse coreógrafo a fazer o trabalho para a gente. E eu tenho que garantir que aquilo vai estar feito, ou vai estar bem ensaiado, ou vai estar feito da forma que ele gostaria que estivesse feito. E daí, como eu sou centralizador, como eu já disse, muitas vezes sou mesmo ensaiador. Mas eu agora estou preocupada disso, porque eu sei que doutorado tem uma exigência incrível, né? Quer dizer, de leitura, de pesquisa, de... Qual é a tese agora? A tese é um pouquinho falada, é mais ou menos isso que a gente está fazendo agora. É falar da minha trajetória, é falar do meu trabalho, de como surgiu o conceito de dança inclusiva. É não deixar isso se perder no tempo. E acho que isso foi uma mais-valia também, foi muito importante ter a possibilidade de fazer isso dessa forma. O doutorado surge também por isso, porque se pode fazer assim, porque senão eu não sei se eu conseguiria. Então, é reunir na realidade tudo o que eu fiz. É porque várias pessoas já estudaram o Dançando com a Diferença no âmbito acadêmico. Várias pessoas já falaram de nós. Então, por que eu não posso falar do que eu faço se outros podem? Por que eu não posso falar da forma que eu acredito? Então, foi bom que a universidade abrisse essa possibilidade também, não só para mim, mas para outros que queiram falar das suas trajetórias profissionais. Porque eu acho que nada melhor do que você que fez para poder defender e falar, eu fiz assim e tomei essa opção ou essa decisão por isso ou por aquilo. Quantos anos do doutorado? Quatro anos? O doutorado são dois, um ano e depois mais três para escrever, mais ou menos. Pois é, agora, para fazer essa tese, como é que surgiu o conceito de dança inclusiva? Tu tens que, de repente, fundamentar, teoricamente. Que material tu tens para isso? Eu tenho muita coisa. Muita coisa da minha história de vida, da história dos grupos que tive. Mas a teoria tu não tens. A teoria é tua mesmo. Sim, mas aí tenho que escrever. Isso tem que escrever. Mas depois, na prática, os resultados disso, de alguma forma, foram documentados por outras pessoas. Ou pelos jornais, ou pelas televisões, ou mesmo em artigos científicos que eu já escrevi no decorrer da minha carreira, do meu trabalho, sozinho ou com outras pessoas. Enfim, tem que juntar tudo isso para tentar definir o conceito, ou de novo, ou refortalecer o conceito. Ou simplesmente falar assim, está na hora desse conceito acabar. E ser simplesmente dança contemporânea. Bom, tu tens sido convidado, inclusive, para dar assessoria em alguns grupos. Tu disseste, na Espanha, tu chegaste a montar um negócio. Sim. E aí, como é que tu acompanhas? Porque tu não pode isso aí, quer dizer, um negócio de presença que não existe. Estou aqui, mas não estou aqui. Como é que tu acompanhas depois o trabalho desses grupos para os quais tu dás assessoria? Eu acompanho até um determinado momento. Não dá para ser um acompanhamento permanente, por enquanto, mas já já, olha, vai que a gente tem. Dançando com a diferença Brasil, Portugal, China, enfim, vira um franchise ou vira uma grande marca. Não é o objetivo, estou mesmo brincando. Não dá para acompanhar tudo. Então, acompanho até um determinado momento e depois mantenho um contato estreito com as pessoas que estão à frente desses trabalhos. Esse grupo que tu criaste aqui, aqui, quer dizer, foi o início. Tu acompanha o trabalho, a evolução dele ou não? A Roda Viva Companhia de Dança, que eu criei em 94, existiu até 2007 ou 2008, morreu. Mas eu acho que foi importantíssimo esse processo de morte ou de finalização do Roda Viva, porque, na realidade, do Roda Viva surgiram outras companhias. Então, o que aconteceu foi que algumas pessoas saíram e criaram uma outra companhia chamada Giradança, e o Giradança hoje faz espetáculos também pelo Brasil todo, é uma companhia que está super em evidência. Outras pessoas criaram uma outra companhia chamada Inverso, enfim, e as pessoas vão se dividindo e criando outros núcleos. Eu acho que essa realidade, em Natal, por exemplo, se você olha para a realidade da dança e da inclusão, de forma geral, em Natal hoje, eu não tenho dúvida e modéstia e problema nenhum em falar que, com certeza, o Roda Viva preparou o terreno para que isso pudesse surgir e acontecesse hoje. E tu assistes a apresentação de outros grupos pelo mundo? Assisto, assisto. Eu acho que isso é importantíssimo. Você não consegue ser criativo ou trabalhar dentro da área do espetáculo se você não se alimentar. Então, ver outros espetáculos é importantíssimo, ler é importantíssimo, ter momentos de pausa que dificilmente eu tenho também é importantíssimo. É importante você se alimentar de outras formas também. Pois é, e com que outras coisas tu te nutres? Assistir espetáculos de dança, tudo bem. O que mais? Não, teatro também. O que mais? Gosto muito de ler. Ler, ler, para mim, é fundamental. Que tipo de literatura? Tudo. Tudo. E uma coisa que me nutre muito e que eu gosto muito, por incrível que pareça, são as notícias. Eu sou mesmo viciado em notícias, em saber o que está acontecendo nesse momento no mundo. Isso, para mim, é um alimento. Está ligado? É saber o que está acontecendo. E depois isso faz com que eu consiga, penso eu, ter uma visão crítica do mundo e de alguma forma levar isso para o nosso trabalho também. E no estágio que nós estamos, o mundo te parece que está num momento positivo, num momento assustador, num momento todo de crise. Como é que está acontecendo?